Gente, quinta-feira é dia do quadro, vivendo em condomínio. E pra falarmos das queixas, das dúvidas, recebemos a Joyce Honório. Tudo bem, Joyce? Tudo bom, Caleb? Boa tarde. Ela que é síndica profissional, síndica gestora, né? Boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez. Dúvidas chegaram durante toda essa semana, o pessoal mandando pelo nosso WhatsApp 991015372. Lembrando que a sua dúvida de hoje, ela será então transferida para o próximo programa de participação da Joyce na semana que vem. Porque é necessário conhecimento pra trazer a você. Joyce, quais são os itens de grande importância e que geram muitas dúvidas em quem mora em condomínio, dos nossos telespectadores que nos enviaram na semana passada? Então, Caleb, na realidade o que que acontece? Os moradores têm muita dúvida sobre a questão de barulho. Como funciona o barulho dentro da minha unidade? Aonde o síndico pode atuar? Como o síndico vai atuar? Aonde vai o meu direito e aonde acaba o direito do meu vizinho? E uma das dúvidas constantes dos telespectadores é o quê? Eu tenho um vizinho barulhento, que arrasta a cadeira, que faz bagunça, que ouve televisão. Mas será que tem em Itajaí, na região? Meu Deus do céu! É o maior problema. Onde o síndico pode interagir? Existem duas situações na questão do barulho. Primeiro, o barulho individual, onde ele afeta uma única unidade, que a gente vai partir para o artigo 1277 do Código Civil Brasileiro, que vai depender da lei de vizinhança. Então, eu estou sendo afetado por aquilo que o meu vizinho está me causando. Cabe a mim, como morador, primeiro a lei da boa vizinhança, né, Caleb? Claro, sempre. Passar a mão no meu interfone, entrar em contato com o meu vizinho... Com jeito, educação. ...e pedir para ele ali. Não deu, eu posso muito bem acionar a polícia ou até entrar com uma medida processual contra esse vizinho. O síndico, ele só vai poder interagir nesta situação, Caleb, quando o barulho for de coletivo. Então, assim, pessoal, afetou mais do que uma unidade, aí o síndico, sim, vai poder interagir. Está uma festa no salão de festas, uma algazar. O síndico vai poder fazer cumprir a legislação do condomínio. Entendido. Peraí. Tem diferença, então, do vizinho barulhento, que é só aquele, que é barulhento, ou se esse vizinho fez uma festa de arromba. Exatamente. Dois vizinhos no corredor dele reclamaram, já é o suficiente para o síndico entrar em contato e notificar a unidade. Ah, é eu que estou sentindo o barulho do meu vizinho de cima. Sim. Aí é uma coisa entre unidades. O síndico já não pode intervir. Não pode interferir. O síndico só pode intervir quando há um coletivo. Mas é lógico que a gente, como síndico, sempre auxilia, né? Tenta intermediar, mas nem sempre resolve, Caleb. Que interessante, né? Então, por isso, gente, conhecimento é importantíssimo aqui através da Joyce, para que você possa aplicar e o próprio síndico também, que às vezes assumiu por votação. Porque é aquele cara legal, né? Que deixa de ser legal muitas vezes e, infelizmente, não tem o conhecimento para aplicar. Tem lei para isso até mesmo, né, Joyce? Exatamente. Nós temos a lei de perturbação do sossego também, né? Então, todo mundo sabe que a partir das 7 da manhã até as 22 horas é permitido. Fora isso, aí cabe acionar os órgãos competentes, como a polícia militar também, em determinadas situações. O meu cachorrinho de estimação, eu tenho o Boninho lá em casa, né, mora em apartamento. Aí, quando ele começa, lá, lati, lati, eu faço... Boninho, para, educado. Aí, ele dá uma paradinha, né? Mas tem cachorrinho que não para os pincher mesmo, meu Deus do céu. Eu também tenho pet. A minha, quando a gente foi comprar, a gente já se preocupou em raças específicas para apartamento, Caleb. Tipo, pincher mesmo, ele é muito barulhento. Ele é dele, né, da natureza. O shih tzu, que é a minha, ela hiberna, ela dorme 20 horas por dia. Então, a gente chega, ela brinca um pouquinho ali e acabou. Mas os donos de pet precisam entender que precisam adestrar o seu bichinho para esse determinado local. Porque ele não está acostumado. Verdade. Ele vai querer correr, ele vai querer brincar, pegar a bolinha. Peraí, mas será que eu posso interfonar para o meu vizinho de baixo e conversar? Olha, comprei um pet agora, ele está se adaptando, qualquer coisa, entra em contato comigo. Gente, é sempre o bom senso. O bom senso vai ajudar tanto a mim como a você, porque se você tiver bom senso com o seu vizinho, automaticamente ele vai ter com você, Caleb. Verdade, é uma troca. É a lei da boa convivência, né? Verdade. Olha, na próxima semana tem podcast? Exatamente. A gente está com o podcast Vivendo em Condomínio, começa na próxima semana e a gente vai falar sobre manutenção condominial. Problema dos síndicos, na realidade, porque quando o síndico precisa aprovar alguma coisa que ele leva para uma assembleia, a maioria dos moradores não sabe como funciona. Então você, telespectador, está convidado a participar com a gente. Entra lá no nosso Instagram, Vivendo em Condomínio, e você vai participar do podcast. Caleb, a gente vai falar muito sobre manutenção. A gente tem muitos prédios hoje em Itajaí que às vezes passam por problemas de interdição porque durante anos o condomínio não executou as manutenções preventivas. Vai deixando, vai deixando no fachamado de capital, não é? Exatamente. Por quê? Tudo é financeiro, ninguém quer gastar. Só que quanto mais eu demoro para fazer a manutenção, em vez de eu fazer a manutenção preventiva, eu vou fazer a concertiva. E aí o custo é bem maior, Caleb. A gente vai falar sobre isso. Do salto alto nos apartamentos, alguém que você vai comprar o prédio e fala assim, não, você não vai ouvir nada, hoje nós temos... Não adianta, pode ser qualquer apartamento, pode ser na Atlântica, aqui na Beira Rio, gente, barulho você vai ouvir. É bom senso, né? É bom senso de horário. Eu ando de salto, eu deixo meu salto lá perto da porta, a hora que eu vou sair, eu coloco. Cheguei, eu boto o chinelinho dentro de casa. É eu entender que eu tenho vizinhos. Qual é o arroba para quem está nos assistindo, Joyce? É Vivendo em Condomínio. Fácil. Bem simples, é o nosso quadro aqui, Vivendo em Condomínio e também o Joyce Honório, que você entra lá no nosso Instagram. É esse quadro do Balanço Geral, para você que é síndico, para você que é vizinho, para você que é barulhento, né? Já educar todo mundo aí em casa e não ter problema com ninguém. Obrigado, Joyce. Valeu, Caleb. Um abraço, sucesso. Tchau, tchau.